Este monte que você está vendo atrás de mim é o famoso monte da tentação de Cristo. O Evangelho nos conta que o Senhor Jesus, logo após o seu batismo nas águas, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E ali começou um jejum de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Veja uma coisa, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, mas o Espírito de Deus o conduziu ao deserto. Porque Deus tem prazer de trabalhar no deserto. Deus tem prazer de levar a pessoa até o deserto para ali, em apenas 40 dias, transformar a sua vida e lhe dar uma grande vitória no final. Quando Deus ordena aos seus anjos que desçam e sirvam um banquete. E quando o inimigo viu que Jesus estava no deserto, Satanás pensou, é a minha oportunidade de derrubar o Filho de Deus. É a minha oportunidade de fazer Ele passar para o meu lado. E é exatamente assim que Satanás pensa. Ele espera um momento de maior necessidade e privação do ser humano para chegar com a sua oferta. E Satanás, mostrando pedras para Jesus, diz, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E as pedras que o diabo escolheu pareciam pães realmente. Para uma pessoa faminta, sedenta, delirando, olhar para aquelas pedras, A sugestão que vinha na mente, a lembrança, era comida, pão. Mas isto prova também que o diabo não tem pão para oferecer a você. O diabo pode dizer que tem pão, mas tudo que ele tem para te dar são pedras. E Jesus, que ainda estava firme na fé, Jesus disse, vai-te Satanás, porque está escrito, Nem só de pão viverá o ser humano, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta mesma palavra que você está ouvindo agora. E Satanás então resolve usar a palavra. É como se o diabo abrisse a Bíblia no Salmo 91, versículo 11, e recitasse para Jesus. Então, se tu és o Filho de Deus, pula daqui para baixo, olha o precipício, pula. Se tu és o Filho de Deus, vamos para um grande teste. E diz a palavra que em espírito Satanás transportou Jesus até o pináculo do templo em Jerusalém, distante daqui. E disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, pula desta altura, lança-te daqui, porque está escrito na palavra. Que o Senhor aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que sustente as tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Tem gente que pensa que abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar aberta dentro de casa, isso espanta o diabo. Mas o diabo citou o Salmo 91, versículo 11. Eu creio que na verdade, fisicamente, o corpo de Jesus continuava aqui. Mas em espírito transportado até em Jerusalém, quer dizer, na mente. Porque olha a altura daquele monte. Lança-te daqui abaixo. Olha lá, se Jesus pula daquela altura, ele morreria, não sobraria nada. Ou seja, fisicamente o seu corpo continuava aqui, mas mentalmente, espiritualmente, é como se ele estivesse lá no pináculo do templo. Numa dimensão espiritual. O diabo queria que o corpo de Jesus arrebentasse naquelas rochas lá embaixo. Mas Jesus disse, bate Satanás, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Provavelmente, no alto daquele monte mesmo, o diabo mostra para Jesus todos os reinos do mundo e sua glória. A visão é panorâmica. E ele diz para Jesus, tudo isto eu te darei. Em troca de uma coisinha de nada. Se ajoelhe diante de mim. Se prostre diante de mim, me adore. E tudo isto será teu. E Jesus, neste momento, não contestou Satanás, dizendo, Ô diabo, como é que você quer me dar uma coisa que não é sua? Pelo contrário, Jesus sabe que o mundo jaz no maligno. Jesus sabe que o domínio deste mundo foi transferido pelo ser humano para Satanás, quando Adão cedeu a tentação da serpente e atendeu a vontade do diabo contra a vontade de Deus. Jesus sabia que o diabo não estava mentindo. Realmente, tudo neste mundo é dele. O nosso trabalho como pregador, o teu trabalho como cristão, como cristã, é retomar para Deus aquilo que lhe pertence. Naquele momento, Jesus não se posicionou como filho de Deus, nem como homem orgulhoso. Ele está ali como um simples servo que adora a Deus. Que se sujeita à palavra de Deus. Então, Jesus responde para Satanás, vai-te, Satanás. Porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E o Evangelho nos conta que, naquele momento, o diabo se retirou temporariamente, aguardando uma ocasião mais oportuna. Isso mostra que Ele volta a atacar. Que Ele não desiste. Mas, Jesus estava livre do tentador, através da oração, através do jejum. E no final daqueles 40 dias, diz o Evangelho, que vieram os anjos do céu, por ordem de Deus. E lhe serviram um grande banquete, no meio do deserto, no alto daquele monte. Você quer ser servido pelos anjos de Deus? Não reze para anjo, não. Você tem que pedir ao Pai. Porque é o Pai que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Você quer ser servido por Deus? Então, sirva a Deus. Você quer que o reino de Deus te traga um banquete? Então, você também deve servir o reino de Deus. O Senhor Jesus foi fiel e com a oração e o jejum, teve esta grande vitória sobre o inferno e sobre o diabo. Eu estou aqui com todos os meus filhos na fé. Pastor Ubiratã Araújo, que veio do estado de São Paulo. Pastor Neilton Rocha, que veio do estado do Rio de Janeiro. Pastor Daniel Palharim, que veio do estado de Pernambuco. Pastor Marcos Lima, que veio do estado de Minas Gerais. Pastor Dion Goberi, que veio do estado das Alagoas. Os demais estão representados. E esses pastores estão orando, todos nós orando, para tirar a sua vida do deserto. E se você continuar sendo fiel, como Jesus foi fiel, não tenha dúvida nenhuma que você vai passar do deserto para a bênção em 40 dias. Deus vai transportar você do deserto para a bênção em 40 dias. Tudo o que você tem que fazer, na nossa opinião e segundo a palavra de Deus, é receber o Senhor Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E então você terá o privilégio de ser chamado também de filho de Deus. E se o diabo vier com desafios para você, ah, você é filho de Deus, é? Por que você está passando necessidade? Se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Você continue sendo fiel a Deus, mesmo na necessidade. Não atenda a nenhuma sugestão do inimigo, porque o Deus da providência, o mesmo que alimentou multidões no meio do deserto, Ele também vai suprir todas as suas necessidades.